Hoje, galera, eu irei falar de um assunto que eu gosto muito, velho, que é sobre a Deep Web. Quem conhece sabe que esse assunto chega a ser sinistro, certo? Porque lá existem várias coisas bizarras e assustadoras, como pornografia infantil, armas, drogas e um monte de outras coisas ilegais, velho. Então, confira no vídeo de hoje... 5 coisas bizarras que você pode comprar na Deep Web. Roda a vinheta! Fala aí, curiosos do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e estamos aqui mais uma vez no quadro Curiosidade Rápida. E eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando desse quadro? Porque eu estou com várias outras ideias de quadros para o canal e eu queria saber a sua opinião. Lembrando que se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha. E também, se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal. Fazendo isso, você me ajuda muito. 5. Maconha Esse item é facilmente encontrado na internet aberta e principalmente na Deep Web. A maconha tem quase um milhão de buscas no Google, para você ver como essa droga está ficando bem famosa entre as pessoas. Porque com certeza você conhece alguém que já usou ou se não até você já provou por curiosidade. Porque é muito fácil encontrar essa droga nas ruas. Em 4º lugar, contas roubadas da Netflix Apesar da Netflix ter um preço barato e bastante acessível, existem muitas pessoas que procuram por contas roubadas da Netflix na Deep Web. Tá bom, velho, eu admito que quando eu não tinha Netflix, eu ficava procurando no YouTube e no Google como ter uma conta grátis, velho. Mas procurar na Deep Web, velho, é mais, né? Em 3º lugar, máscaras realistas Essas máscaras são de silicone e são extremamente realistas. Felizmente você pode encontrar alguns modelos assustadores e acessíveis na Deep Web. Infelizmente, sabemos que pessoas compram isso por motivos obscuros. Em 2º lugar, BlackBank Esse site, como já mencionado, se chama BlackBank. E ele oferece o serviço de uma mulher atraente que com 20 dólares você pode mandar ela escrever qualquer coisa em seus seios. Aí já vem aquele pensamento de mostrar para os amigos e ficar se achando, certo? Em 1º lugar, urânio. Sim, é possível você comprar minério de urano na Deep Web. Esse minério pode ser usado para fazer material atômico para armas. Aí você vê que ele é bem perigoso em mãos erradas. Felizmente, não dá para comprar o suficiente para fazer algo ameaçador. E esse tipo de compra é extremamente arriscado e tem como objetivo venda para terroristas. Então, curiosos, curtiram o vídeo? Deixem o seu like para fortalecer o canal. Lembrando que se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Fazendo isso você me ajuda muito. Também, você aí, não esqueça de ir passar nas minhas redes sociais, tá bom? Lá você vai ficar atualizado de tudo o que acontece no canal. E todos os links estarão aí na descrição, tá bom? Então é isso, família. E hasta la vista, baby.